Fígaro, 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 opa, aquecendo a voz aqui, você viu o cartão desse vídeo dessa semana? Eu avisei. O que foi que você avisou, Eduardo Tadeu? Eu avisei, avisei um monte de coisa. Avisei do empate do Corinthians, avisei da vitória do Flamengo, todo mundo foi seco no Gremola, no Grêmio, se atiraram pela Ribanceira abaixo. Falei do empate do Parmeira, da vitória da Chapecoense, CRB e Guarani, e também do São Bento, que ninguém botava muito a fé, deu uma alegria lá para a triste Sorocaba, que está triste com a posição do time, mas ganhou, ganhou. O empate do Cuiabá também acertamos e outros joguinhos, como o Botafogo lá embaixo, 14º jogo, Fortaleza. Agora, a grande dica foi do Carlos Pestana, que era amigo do meu pai, Carlos Pestana, beirando lá os 80 anos, e o Carlos Pestana vai participar do programa de hoje, via telefone, dizendo qual é a grande bomba do 878. A grande surpresa, porque ele acertou que o Galo Mineiro ia complicar a vida do Flu, e complicou, e complicou. Muita gente foi no Flu e não se deu bem. Daqui a pouquinho, vou ligar para o Carlos Pestana e saber qual é a bomba do 878. Por enquanto, um abraço para a Vera Loureiro, ela é de São Tomé das Letras. Obrigado, Vera. Para a Tatiane Narduzzo de Gravataí, do lado de Porto Alegre, falei que namorei com uma modelo de lá, né? Ana Paula Medeiros, linda, linda, maravilhosa. Rio Grande do Sul, também para o Vander Carlos Ribeiro, Vander Carlos, nome diferente. Acho que a mãe era fã do Vanderlei Cardoso, do Roberto Carlos, juntou os dois, ficou Vander Carlos Ribeiro, de Picos, no Piauí. Vander Carlos, muito obrigado. Para o Leonardo Nunes, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. E para o João Gabriel, de Maranhão, não disse a cidade, não sei se é São Luís. Maranhão é grande, qual é a cidade, hein, João Gabriel? Faltou a cidade. 878 na mão. Joguinho bom, hein? Olha, concurso quente. Muitos jogos internacionais. Na verdade, um, dois, três, quatro e o cinco com o Flamengo. E é ele que abre esse 878, Flamengo e River Plate. Eu vou de Flamengo seco. No jogo dois, Santos e Cruzeiro. Vai ser uma briga, hein? Vai ser uma briga. O Santos perdeu a grande chance de vencer esse, né? Contra o São Paulo, né? Acabou cedendo empate para o Tricolor Paulista. Um empate que também derrubou muita gente. Inclusive a mim, não é? Agora, nesse Santos e Cruzeiro, eu abro o primeiro duplo e vou duplo fechado no Santos. Santos e empate. No terceiro, Galo e Furacão. Joguinho com cara de empate. É, o Galo deu uma melhorada, não é? Afiou lá as esporas. Começou a melhorar o seu canto. É o Galo que está um pouquinho mais afinado. E aqui ele pega o Furacão. Que às vezes oscila, às vezes vai bem, às vezes não tão bem. É um joguinho com cara de empate. Eu vou nele seco. Jogo três. Pá! Batata freguesa, purê para o neném, empate seco. No jogo quatro, Botafogo e Corinthians. Olha, eu vou de Botafogo seco aqui. Ah, a minha indicação para você é Botafogo seco, sem choro, nem vela, nem fita amarela. No jogo cinco, Goiás e Bahia. Bahia deu trabalho, hein? Deu trabalho lá para o Palmeiras. E o Bahia realmente surpreendeu muita gente. Não a mim. Jogamos seco no empate. Mas contra o Goiás aqui, está com cara de empate. Mas no teu jogo em especial, um pouquinho mais econômico. No meu, eu vou colocar empate Bahia. Eu vou de coluna dois, Bahia seco. No jogo seis, Palmeiras e Grêmio. Mais um joguinho com cara de empate. O Grêmio vai forçar um pouco a barra. Talvez consiga aqui superar o Palmeiras. Lá na Pompeia. Não é? Mas eu vejo aqui um empate. E é nele que eu vou. Jogo sete de Havaí e Chapecoense. Olha, você acredita que o Havaí vai dar a primeira alegria para a sua torcida? Vai. Ele vai vencer a Chapecoense aqui. Pode apostar. Como eu falei do São Bento, que ia vencer lá. O Havaí vai vencer. Mas, por via das dúvidas, eu vou de Havaí e empate no jogo sete. E o Vitória Certa? Vitória Certa é aquela pesquisa que você vota. E automaticamente, no ato Renato, na hora, você fica sabendo o percentual de cada uma das opções. O Vitória Certa dessa semana. O Santos destroça o Cruzeiro no jogo dois? O que você acha? Qual é a sua opinião? No jogo três, briga dos Atléticos. O Galo estanca o vento do furacão? Hum? O Galo estanca o vento do furacão? No jogo três. Ou no jogo nove, o Inter em casa acaba com a banca do Fortaleza. Mas, vote aqui, ó. Votando, você tem automaticamente o percentual de cada uma das opções dos jogos que estão participando do Vitória Certa dessa semana. Jogo oito, o Ceará e São Paulo. O Ceará perdeu da chapa e o São Paulo empatou com o Santos. Mais um jogo com cara de empate. Esse concurso vai ter muito empate. Anote aí, hein? Anote aí. Então, eu vou de empate seco. No jogo nove, Inter e Fortaleza. Será que o Rogério Ceni vai ter toda aquela banca, não é? De vencer o Inter lá no Sul? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu aposto minhas fichas que não. Aqui eu vou de Inter em empate. Mais um duplo no jogo nove. No jogo dez, Botafogo de Ribeirão Preto e Cuiabá. O Botafogo décima posição. O Cuiabá o oitavo lugar. Está na hora de Ribeirão Preto ter uma alegria com o seu time local. E o Botafogo vence essa. É coluna um no jogo dez. No jogo onze, os internacionais vieram. Franceses, italianos e espanhóis. Que beleza. Que beleza. Parlo vou vincê. Parlo italiano. Comenta-le-vous. Je vais bien-merci-vous. Bordeaux e Mônaco. Olha, são times muito parecidos, hein? Mas o fator casa aqui vai pesar para o lado do Bordeaux. No jogo onze, coluna um. No jogo doze, Torino e Inter. O Torino décimo primeiro lugar. O Inter vice-líder da tabela. O Torino não vai ter força aqui, sequer de um empate. Então eu vou de coluna dois no jogo doze. No jogo treze, Bolonha e Parma. O Parma tem seis derrotas. Não, o Parma tem cinco derrotas e o Bolonha seis. É o contrário. O Parma tem cinco derrotas e o Bolonha perdeu seis vezes. O Bolonha na décima quinta posição. O Parma, oitavo lugar da tabela. Mas é um jogo com cara de empate, porque o Bolonha quando joga lá, não é? Ele costuma jogar duro. Ele pega pesado, não deixa muito espaço para o adversário. Uma defesa meio impermeável. Então aqui eu vou de empate seco no jogo treze. Jogo catorze, Vila Real e Celta de Vigo. Epanhol, Epanhol. O Vila Real tem cinco vitórias, três empates e cinco derrotas. Já o Celta de Vigo tem três vitórias, três empates e oito derrotas. Vai completar a nona aqui, porque o Vila Real leva essa. No jogo catorze, coluna um. Então, encerramos os palpites do 878. Agora eu vou ligar lá para o meu amigo Carlos Pestana. Para saber qual é a dica, qual é a bomba da semana. Vou botar o fone de ouvido aqui. Qual é a bomba? Qual é a bomba do 878? Vamos ligar para o Carlos Pestana. Vamos lá. Carlos Pestana é um magnata da Loteca. Ganhou dezoito vezes na Loteca. O cara é bamba, bamba. Ele ganhava na Loteca quando o cartão ainda era furadinho. O pessoal falava, eu vou furar lá o cartão. Vamos lá. Qual é a bomba? Está tocando? Oi Pestana, tudo bom? Abre o olho Pestana. Eduardo Tadeu aqui do Palpite Feliz. Eu quero saber de você Pestana. Te acordei não? Não né? Tá. Qual é a bomba da semana Pestana do 878? O que você recomenda aí para os amigos fiéis do Palpite Feliz de bomba, que talvez eu não tenha comentado aqui? Sei. Internacional é? Você acha que o Torino ganha da Inter de Milão? Pode complicar? É? Pode dar um empatezinho? Então, jogo 12 é? Eu fui de Inter seco. Sei. Então, a tua bomba da semana é o Torino. Torino pode aprontar para cima da Inter de Milão. Então, você recomenda o empate ou o Torino? Tá bom Pestana, você é o magnata da Loteca. Eu não vou discutir com você. Você falou, está falado. . Obrigado.